É contigo, Dieguinho! Vai pra cima, meu talentoso! Graças a Deus o castigo acabou Ela liberou de novo, não tem mais greve de amor Eu já estava morrendo de paixão Eu pedindo a quem que ela só dizendo não Mas eu não quero nem lembrar que isso é coisa do passado O importante é que agora está tudo liberado Beijo na boca, tá liberado Fica sem roupa, tá liberado A mão gostoso, que legal! Tá do jeito que eu gosto, ela liberou geral Beijo na boca, tá liberado Fica sem roupa, tá liberado A mão gostoso, que legal! Tá do jeito que eu gosto, ela liberou geral Um dia do forró, valor e dois Graças a Deus o castigo acabou Ela liberou de novo, não tem mais greve de amor Eu já estava morrendo de paixão Eu pedindo a quem que ela só dizendo não Mas eu não quero nem lembrar que isso é coisa do passado O importante é que agora está tudo liberado Beijo na boca, tá liberado Fica sem roupa, tá liberado A mão gostoso, que legal! Tá do jeito que eu gosto, ela liberou geral Beijo na boca, tá liberado Fica sem roupa, tá liberado A mão gostoso, que legal! Tá do jeito que eu gosto, ela liberou geral É o bunde do forró, colocando a galera pra mexer Vamos simbó! E aí galera, eu quero ouvir o gritinho de quem tá solteiro Então levanta a mãozinha agora, quem quer beijar na boca Dá um grito aí, quem quer namorar pelado Porque a partir de agora, com o bunde do forró, tá tudo liberado Beijo na boca, tá liberado Fica sem roupa, tá liberado A mão gostoso, que legal! Tá do jeito que eu gosto, ela liberou geral Beijo na boca, tá liberado Fica sem roupa, tá liberado A mão gostoso, que legal! Tá do jeito que eu gosto, ela liberou geral E essa canção pra quem tiver apaixonado Canta com o bunde do forró, assim Segure aí! Talentoso DJ Dieguinho É animal É tão voraz Esta paixão É vindável Mentira faz Faz confusão Chega, tá medo Sabe o segredo Meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando, sei lá Chega 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 Ai, me rende Me devora Depois sonho A alma chora É inevitável Te amar assim Enquanto as vezes Eu digo Não, mas lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro O coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Me surpreende Me surpreende Demais pra mim Quando, sei lá Chega, me rende Me devora Me devora Depois sonho A alma chora É inevitável Te amar assim Enquanto as vezes Digo Não, mas lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro O coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Fica cego Fica cego Fica cego Fica cego Bunde do forró Arrebenta o coração Cada vez que eu te vejo Te desejo Mais um pouco Não consigo Não consigo me livrar Dessa paixão O teu beijo O teu beijo Me faz sim Eu me bebo Quase louco Só você Pra me tirar Da solidão A lembrança Dos teus beijos O perfume Do seu corpo A essência A razão Do meu viver Sinto falta Do teu risco Teu abraço Meu abrigo Tô morrendo Tô morrendo De saudade De você Eu te amo Demais Não consigo Parar De te Querer Você é tudo Em meu mundo Nem sequer Um segundo Consigo Te esquecer Eu te amo Demais Não consigo Parar De te Querer Toda noite Em meu quarto Quando eu deito Em minha cama Só falta Você Você Só falta Você A lembrança Dos teus beijos O perfume Do seu corpo A essência É a razão Do meu viver Sinto falta Do teu risco Teu abraço Meu abrigo Tô morrendo De saudade De você Eu te amo Demais Demais Não consigo Não consigo Parar De te Querer Você é tudo Em meu mundo Nem sequer Um segundo Consigo Te esquecer Eu te amo Demais Demais Não consigo Não consigo Parar De te Querer Toda noite Em meu quarto Quando eu deito Em minha cama Só falta Você Só falta Você Olha o nosso amor Valer Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando voltei por mim Eu estava assim Preso no teu laço E perdi de amor Eu senti você No ar Em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão Da paixão Não sei fugir Meu amor E se não some Te fiz mulher Pra ser sempre Seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre Seu homem Olha o nosso amor Valer Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando voltei por mim Eu estava assim Preso no teu laço E perdi de amor Eu senti você No ar Em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão Da paixão Não sei fugir Meu amor E se não some Te fiz mulher Pra ser sempre Seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre Seu homem Bonde do forró Segura Corações Apaixonados Sou primeiro Homem da lua Fazendo o que Ninguém já fez Sou aquele Homem da lua Amando pela décima vez Sou apenas Um ser humano Que precisa sonhar Antes de trabalhar O que será Será Que viver Verá Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Sei que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo Juntos não há nada temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil Nada contra a corrente Afinal Quem decide É o coração O que será Será Quem viver Será O que será Será Quem viver Será Numa noite que não se acaba Onde toda estrela É você Vinte e quatro horas Por dia Onde todo céu Que já não cabe Em mim Onde do forró Volume 2 Juntos não há nada temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil Nada contra a corrente Afinal Quem decide É o coração O que será O que será Será Quem viver Viverá O que será Será Quem viver Será Quem viver Arrebenta coração apaixonado Onde do forró Talentoso DJ Dieguinho Humildade Respeito Profissionalismo Absoluto Sei que acabou Aquele seu amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem se ama Você nem lembrou Que esse dia passou Meu coração Sofreu calado Um dia que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor Recomeçar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor Recomeçar Você nem lembrou Que esse dia passou Meu coração Sofreu calado Um dia que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor Recomeçar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor Recomeçar 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 Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo Faz lembrar você Espero um outro dia Espero um outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto do meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz Eu juro eu não sabia Que nada é mais difícil que viver sem ti Sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar No frio do meu corpo Pergunta por ti Que não sei onde está Se não tivesse sido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto do meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz Eu juro eu não sabia Que nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar No frio do meu corpo No frio do meu corpo Pergunta por ti No frio do meu corpo Que não sei onde está Se não tivesse sido eu era tão feliz Se não tivesse sido eu era tão feliz Sem ti Sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar No frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse sido eu era tão feliz Talentoso DJ Dieguinho de Anarindeua Bondido Forró, volume 2 Talentoso DJ Dieguinho Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Hoje já me prendi a sua vida Muito mais do que eu devia E quando a noite é de regresso Você briga Por qualquer motivo Só peço que tenha vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de Alegria Pois Eu me amo tanto Bom dia do forró Pra você amar demais E já não consigo esquecer as tolices E você diz nessas horas Já tentei mas não posso Eu tenho a impressão do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Por que brigamos Por que brigamos Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Talentoso DJ Dieguinho Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer, geme do meu Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo me apertar Ouvi você na hora H Dizer que sou seu Eu preciso te dizer de tudo pouco Eu preciso te dizer de tudo pouco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer, geme do meu Eu quero sentir o seu Eu quero sentir o seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer, geme do meu Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer, geme do meu Eu quero sentir o seu Eu quero sentir o sabor da sua banca me mordei Sente seu corpo estremecer no gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo me apertar Ouvi você na hora H, eu sei que sou seu Léo Magalhães O talentoso chegou, se prepare que ele vai detonar as papias Esse é o talentoso DJ Dieguinho Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para cá Onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber E ainda espera a cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Chegam sempre noites tão vazias Mexem tanto com minha cabeça E quando o som do bem O dia já nascer A distância Me tira um pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De reviver De reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Sonhos feitos em pedaços Por você De tolice e tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão E na solidão Me agarro a qualquer coisa Que ainda resta deste amor Pra sentir sua presença novamente Seja como for As lembranças Chegam sempre noites tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça E quando o som do bem O dia já nascer A distância Me tira um pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De reviver aquele nosso grande amor As lembranças O DJ da galera Talentoso DJ Dieguinho Tô ligando o amor Pra dizer que estou Triste demais Triste demais Solidão me pegou Agora Vem me ver Estou pensando em você Estou pensando em você Eu te amo demais Estou louco Pra te ter Perto, aqui, bem perto Amor predileto, sempre correto Aqui com você Com grande prazer Com meu amor Vivo, vivo eu sou Muito mais feliz Tô ligando o amor Pra dizer que estou Triste demais Solidão me pegou Agora vem me ver Estou pensando em você Eu te amo demais Estou louco pra te ter Perto, aqui, bem perto Amor predileto, sempre correto Aqui com você Com grande prazer Com meu amor Vivo, vivo eu sou Muito mais feliz Agora vem me ver Estou pensando em você Eu te amo demais Estou louco pra te ter Perto, aqui, bem perto Amor predileto, sempre correto Aqui com você Com grande prazer Com grande prazer Com meu amor Vivo, vivo eu sou Vivo, vivo eu sou Muito mais feliz Po rá Po rá, temper?.. Po rá, raça, chinela Po rá Po rá, raça, chinela Po rá, raça, chinela Po rá Po rá Po rá Aí, meu dj de Raw Salto são pra galera Meu Talentoso Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei, pra não vê-la chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que me ama, ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem, ela diz que vem Ela diz que vem e eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor, de que que ela chorou De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor, de que que ela chorou Ela chorou de amor, de que que ela chorou E por telefone ela chorou Ela é soro de amor Oi gente! Rasta a chinela Ao vivo é soro Quem sabe pode cantar comigo! Oh, 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 yeah, yeah Sem você não viverei Volte logo, não suporto Essa distância de você Oh, 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 yeah, yeah Vamo em novo! Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração! Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Solta a voz de cantar! Oh, 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 yeah, yeah Vem! Não, não, não Todo amor desse mundo Oh, 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 oh Pra você eu entreguei Simbora! Cadê o brindinho das minhas gostosas? As da chinela Volume 4 Eu amo todas vocês! Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Quero ouvir vocês! Oh, 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 oh Sem você não viverei Sem você não viverei Eu também não Todo amor desse mundo Oh, 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 oh Pra você eu entreguei Mais uma vez eu quero ouvir Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Sem você não viverei Sem você não viverei Não, não, não Todo amor desse mundo Oh, oh, oh Pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Essa é pra se apaixonar Esse é o talentoso DJ Dieguinho DJ Dieguinho O cara faz acontecer Namorar com você É gostoso demais Te dei meu coração E com ele cê sabe o que faz Me tornei seu menino E pra mim você se entregou Amor Vivemos num mundo de felicidade e amor Você é a mistura perfeita Menina, mulher É moleca, sapeca E sabe bem o que quer Quando moleca brinca Não para no chão Quando mulher Quase me mata de paixão Moleca, bonequinha, sapeca Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Moleca, bonequinha, sapeca Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Moleca, bonequinha, sapeca Vem me vengar 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 Moleca, bonequinha, sapeca Vem me vengar, vem me vengar, vem me vengar Forra, rata, chinela, rata, chinela Namorar com você é gostoso demais Te dei meu coração e com ele cê sabe o que faz Me tornei seu menino e pra mim você se entregou Vivemos num mundo de felicidade e amor Você é a mistura perfeita, menina, mulher É moleca, sapeca e sabe bem o que quer Quando o moleque brinca não para no chão Quando mulher passa e me mata de paixão Moleca, bonequinha, sapeca, vem me vengar Vem me vengar, vem me vengar Moleca, bonequinha, sapeca, vem me vengar Vem me vengar Moleca, bonequinha, sapeca, vem me vengar Vem me vengar, vem me vengar Como é que eu vou daqui essa peca? Vem me vengar, vem me vengar Vem me vengar Talentoso DJ Dienaquinhos Porra! Da Cinella A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Amei, apaixonei, senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Amei, apaixonei, senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando eu vi os teus lindos olhos brilhando em outra direção me olhando E eu não resistia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo e despedindo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo e despedindo Chorei sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sei que eu tenho a chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi Meu peito e coração bateu a mim e me explodi Ao me aproximar, senti no corpo um arrepi A primeira vez que eu te vi Amei, apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Amei, apaixonei, tentei falar A voz não saiu Me apaixonei, me apaixonei Quando eu vi os teus lindos olhos brilhando em outra direção me olhando E eu não resistia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo e despedindo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo e despedindo Chorei sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O mar que estava apaixonado por Forró, rara, 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 rara Detonando muito som pra você Talentoso DJ Jinguinho de Anarimbeua Como eu trouxe um beijo quando vem da sua boca Como eu trouxe um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É o mundo novo que me apareceu Ai, nessa via Que isso existia Um amor tão lindo Só você e eu Cuida de quem Baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você Só você Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Não dá vontade de levar você comigo Como é doce um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Não dá vontade de levar você comigo E vai voltar pra casa quando te esperar Vigiar meu sono Me aconchegar Ser minha alegria Minha estrela guia Chorar comigo Quando eu precisar Cuida de quem Baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você Só você Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Porra, raça, 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 chinela O DJ da galera Talentoso DJ Dieguinho Dia na Nindeua Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém O coração no sufoco De amor quase louco Espero e ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Eu sozinho Eu sozinho nesta casa Solidão Minha raza A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Chuta o pau da barraca E deixa o coração de lado É o forró Passa a chinela Já pedi meu coração Já pedi meu coração Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento Ir a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Tum, tum, tum Tum, tum, tum A mesma tecla em dizer A mesma tecla em dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o toco, bate a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Chuta o pau da barraca E deixa o coração de lado Você está no canal do talentoso DJ Diaquinho Você está no canal do talentoso DJ Diaquinho